O acidente aconteceu sentido interior, pouco antes da alça de acesso ao bairro Jardim São Paulo. Ediclésio Andrade da Silva, de 35 anos, bateu contra a traseira deste caminhão e morreu na hora. Segundo informações de testemunhas, a vítima transitava pela faixa da esquerda atrás de um caminhão. Ele teria feito uma manobra para mudar de pista e não percebeu que havia um outro veículo em velocidade reduzida. Não teve tempo de desviar e então aconteceu a batida. A moto de 150 cilindradas ficou destruída. O caminhão saiu de Campo Limpo Paulista com destino a Lins, carregado com bobinas de energia. O para-choque do veículo também ficou danificado com a força da batida. Eu percebi que o cara foi ultrapassar a carreta atrás da carreta e ele saiu do nada, pegou o vácuo do vento e deu na minha traseira, que eu estava devagar subindo, porque estou pesado. Então não teve nem como eu ver, senão eu tentava jogar para a direita ainda para ele passar no meio, mas não deu jeito. Ed Clécio, que morava no bairro Jardim Novo, ia ao trabalho em uma fábrica de estofados. Segundo a família, este caminho era rotina. Sempre fazia isso aí, todo dia. Todo dia ele trabalhava e saia de manhã cedo, pegava a pista e ia embora à tarde. Sempre ele pegava essa rodovia aqui. Por ser uma rodovia de acesso que liga as duas cidades próximas e liga bairros também, o fluxo é bem grande aqui, intenso nesse momento. Sempre a tensão, reduzir a velocidade, andar com a velocidade compatível com a via, a distância de segurança, o veículo em boas condições, pneu, faixa refletiva dos caminhões, tudo isso influencia. Parte da rodovia precisou ser bloqueada, o que provocou congestionamento. Além da concessionária responsável pelo trecho e da polícia militar rodoviária, peritos da polícia civil estiveram no local para dar início às investigações. Teria que ter mais segurança, porque as rodovias são muito velozes, então os caras vêm abusando da velocidade e daí não dá tempo de brecar, tem hora que acontece essas coisas aí, não tem jeito. Fica a mensagem para ter cautela no trânsito, tem que ter, tem que ter, porque senão vai morrer mais gente ainda.